Está internada em observação uma criança de dois anos que sofreu uma queda do segundo andar da residência dela no bairro Feu Rosa na Serra. A menina caiu dessa varanda, chegou a ficar desacordada, foi socorrida pelo SAMU e por sorte não teve ferimentos graves. Acidentes como esse levantam um alerta às redes de proteção em ambientes que tem principalmente crianças. A Helena, de três anos, nem andava quando os pais decidiram instalar redes no apartamento do oitavo andar. Assim que eu engravidei, meu marido já quis colocar, eu que pedi para ele dar uma segurada e assim que eu ganhei ela, ele já quis colocar. A menina percorre todos os cantos, por isso a proteção está em cada janela ou varanda, nem a báscula escapou. A gente pediu para colocar em tudo, área técnica, tudo. Quarto dela também tem, porque tem uma área técnica do lado de fora, tudo. As redes levam segurança, tanto para quem está dentro de casa, quanto para quem passa na rua, em especial as crianças e os animais. Como acidentes podem acontecer a qualquer momento, esse tipo de proteção pode ajudar muito a evitá-los. O acidente mais recente foi o da menina Helena Peçanha, de oito anos. Ela morreu ao cair do oitavo andar de um prédio em Guarapari. Amigos dos pais disseram que a menina teria subido em uma cadeira para alcançar a báscula, o único lugar sem rede na casa. Helena queria ver se outras crianças brincavam na área do condomínio. Muitos pensam somente na segurança das crianças, mas a gente pensa além. Aí vai a segurança também da secretária que vai estar limpando os vidros, a pessoa que tem mal de Alzheimer, sonambulismo. Então é necessário ter a rede de proteção, porque é aí que você vai estar levando realmente segurança para a sua família. 90% dos nossos clientes já estão morando no apartamento. Então a gente só arrasta às vezes uma cadeira, um móvel de lugar e o trabalho é feito todo aqui. Algumas pessoas pensam que a gente desce por fora do prédio. Não, a instalação é toda acontecida dentro do próprio apartamento do cliente. Amaral afirma que não se trata de artigo de luxo, mas sim de proteção indispensável. O valor das redes varia de acordo com o tamanho do local. Hoje nós temos aí um custo médio em torno de 500 a mil reais, depende muito da quantidade de rede que vai ser pedido. Às vezes o cliente quer colocar só na varanda, só na janela. Então em cima disso que é feito o orçamento. Para vocês é uma sensação de segurança maior quando você tem criança dentro de casa? Até mesmo com os adultos? Com certeza, com certeza. Segurança tem que ter.